Olá seja bem-vindo meu nome é Moisés Leal e hoje eu tô trazendo um vídeo aí para o canal para mostrar para você aí como é que se dá acabamento em uma parede né a parede ela já tá toda cheia né eu enchi pela parte da manhã caso ela já tá no ponto de dar acabamento eu quero que você acompanhe como é o processo para você tá fazendo o acabamento da sua parede o início você bate o prumo coloca a linha e sai colocando as mestras e agora eu vou mostrar para você como é que dá o acabamento para deixar ela finalizada também te convido para você estar acessando um link né que eu vou deixar na descrição desse vídeo tem um link de o início dessa parede aqui de quando eu bati o prumo coloquei as mestras é preencher os pontos para tá fazendo o sarrafiamento das mestras você vai você pode acompanhar esse vídeo aí vou deixar o link aí na descrição no começo né desse serviço aqui também lá tem dicas a respeito da dosagem dessa massa e eu creio que você vai gostar dá uma passadinha lá também acessa o link aí para você tá acompanhando o início né agora eu vou estar gravando para você aqui o acabamento como é que você inicia para sarrafiar a parede por quando você começa e todo o processo da finalização certo se você gostou se você está aqui pela primeira vez eu te convido aí a fazer a sua inscrição tá ajudando fortalecendo também ativando a notificações né ativando o sininho aí para que quando eu postar um novo trabalho você possa tá recebendo aí eu vou mostrar para você todo o processo aqui no acabamento aqui na finalização desse serviço você pode também estar acompanhando aí o início né e quando eu comecei e agora vou mostrar para você a finalização certo acompanha aí passo a passo primeiramente você vai pegar uma régua de alumínio né e você vai estar começando pelos cantos que você colocou as mestras eu te convido você acessar o vídeo que eu vou deixar aí o link na descrição que você vai ver é todas as dicas que eu que eu deixei lá tá certo isso aqui é só a continuação então eu vou dar o acabamento agora vou sarrafiar e desempolar para deixar no ponto de receber aqui ou revestimento ou a massa e a pintura você vai ser 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 Vamos lá. O primeiro passo para você estar dando acabamento nessa parede, você tem que fazer, como eu fiz ali, iniciar pelas mestras. As mestras são o ponto de régua que você coloca quando você vai iniciar a parede, bota o prumo, aí preenche aquela parte lá primeiro e depois você vai preencher no meio. Essas informações estão e vai estar no link aí que eu vou deixar na descrição para você acompanhar. Então você viu que eu comecei por ali, nesse meio aqui, porque ali já tem um ponto de métrica, como você está vendo, que é esse tijolinho aqui. Aqueles pontos ali são o prumo da parede que eu coloquei também lá e agora eu vou estar sarrapeando para deixar ela toda nivelada, toda prumada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Pronto, essa parede aí já está toda essa rafiada, né? Se ali, no caso, eu fosse deixar para assentar algum revestimento, ali já estava no ponto. É só eu dar uma preenchida em alguns buracos que tem ali, passar a régua mais uma vez e poderia deixar daquele jeito ali, aqui está. Para você estar colocando aí o revestimento não tem problema, né? Mas eu vou agora dar uma preenchida em alguns buracos que ficou ali, passar a régua novamente para estar dando acabamento. Então, esse é um processo de você estar finalizando o seu revoco. O processo, primeiramente, você bate o prumo nas paredes, coloca as mestras direitinho. E quando você for fazer essa parte que eu estou, que é a parte do acabamento, você sempre tem que iniciar por essa remestre aqui, ó. A régua sempre em pé, nesse sentido, nessa daqui também, nesse sentido, e na outra. E para você deixar toda igualzinha, toda alinhadinha, você tem que vir com a régua fazendo isso aqui, ó. E vem com a régua nesse sentido. Feito isso, está tudo ok. Você deixa a sua parede toda alinhadinha, toda pomada. E agora, eu vou amolecer um pouco daquela massa ali. Ela está dando uma preenchida em alguns buracos que ficou ali. E acompanha aí o vídeo aí. Compartilha o vídeo. Deixa o like para estar ajudando aí, tá bom? Uma dica para você, essa massa aí, ela passou do ponto para mim estar dando acabamento, entendeu? Aqui eu vou demorar mais um pouco, porque eu deixei ela secar. Eu enchi, o tempo estava um pouco aqui, meio nubrado, meio frio. Aí eu fui almoçar, quando eu voltei, ela estava um pouco seca, né? Mas quando você for fazer aí o seu trabalho, não deixa ela ficar nesse ponto aí, não. Você vai ter mais trabalho para dar acabamento. Tá certo? Mas nem por isso não vai, não quer dizer que eu não consiga dar o acabamento nessa parede. Apenas eu vou trabalhar mais um pouco, tá certo? E essa areia que eu estou usando aqui é uma areia média, né? O ideal é uma areia fina para você estar fazendo esse tipo de acabamento. Mas a areia que eu tenho aqui foi a que eu usei, tá certo? Vou aqui fazer uma massa mais mole, para estar dando uma cheirinha. Então tem alguns buracos, né? Para estar preenchendo. Não esquece de estar aí, acompanhando aí os meus vídeos, né? Está vindo dicas como essas e outras, né? Porque o meu canal, eu coloco diversos tipos de vídeos, né? De acordo com o dia a dia. O meu canal, ele não tem, assim, conteúdo específico, né? Aqui vão surgindo os trabalhos e eu vou fazendo, né? Compartilhando aí, ou você quer esquentar de novo. Eu não falei para você. Essa parede aqui lá, secou um pouco, né? Mas já, para dar o acabamento. Dá só uma cheirinha por aqui, para tirar algumas falhas. Licença aí. E aí, irmão? Olha aí, já, só para levar tudo mesmo. E aí, irmão? E aí, irmão, já está se arrapeado. Está se arrapeado aí, já? E aí, irmão? Está se arrapeado aí, já? E aí, irmão, já está... Voltando aí, pessoal. Chegou um amigo aí, eu tive que atender. Então, vou dar uma chapiscada aqui com a massa mais mole, passar a régua para finalizar o trabalho aqui. E aí, irmão, já está se arrapeado. É, pessoal, o processo é assim mesmo, viu? Quando você sarrafiar a sua parede, fica muito buraco. Então, você faz uma massa mole, como eu fiz, e dá uma cheia, dá uma cheia fina por cima, depois passa a régua e vai deixando no ponto para o acabamento. Percebe? Tens aqui, portanto. E aí, irmão, já está se arrapeado. 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 Mevei por a restaura que já consegui. Pode ver aí. Já está ficando no grau. E lembramos que essa minha areia é uma area média. não é uma areia propriada para estar fazendo reboco, mas é a areia que eu tenho. Essa areia que eu tenho para estar fazendo. Tome água. Tome água. Tome água. Tome água. Tome água. Tome água. Tome água e coladeira. Tome água. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu para me encher aqui essa parede, ela tem 3,10 metros de dentro a dentro, 3,10 metros por 2,5 metros de altura. Doze latas de areia. A espessura dessa massa ficou entre 1,5 a 2 centímetros de espessura. É só fazer o cálculo aí que você vai obter a metragem quadrada e serve até como referência para você estar fazendo o seu trabalho aí, usar como base. Tá certo? Acompanha aí. Ele já está ficando no grau ali. Está dando um pouco de trabalho porque eu deixei secar, mas a gente consegue. Vamos nessa. Então, nessa aqui, a gente vai lá. Através dessa medida que eu passei para você aí. Doze latas de areia, um saco de cimento, 100 ml de aditivo para agamassa, para dar liga. Deu para mim para encher uma parede com 3,10 metros de largura, por 3, por 2,5 de altura, né? E a espessura da massa, como eu falei, é em média de 2 centímetros. Deu para mim fazer isso aí, certo? Então, através daqui, você pode até estar usando para você calcular o seu material aí. para você calcular o seu aparelho, para você calcular o seu aparelho, é importante. E aqui, você... E aqui é na prática. É na prática porque às vezes você mede a areia seca, o material seca. Quando você vai aplicar, vai usar, ele diminui. Porque no que você coloca a água, o material ele vai se agregar, né? Ele vai ficar compactado. Aí, é diferente do que o material seca. O material seca, ele não é... Ele não está ali compactado, né? Tem espaço entre os grãos. Entre os grãos, mas quando você molha ele, coloca a água, eles se unem. E o volume vai diminuir. Então, é importante observar isso. Por isso que quando você for comprar um material, qualquer coisa, você tem que colocar um pouco a mais, né? Um pouco a mais. Você nunca pode colocar pela quantidade certa, não. Você coloca uma porcentagemzinha em cima para não faltar. Se a pessoa você está fazendo o serviço, você calcula a quantidade exata. Às vezes, falta uma lata de material, duas latas. Olha o outro serviço. Se o serviço ficar empancado, você tem que estar correndo atrás. Melhor sobrar um pouquinho sem faltar. Uma dica simples, mas porém, muito importante aí para você, né? Talvez não saiba como é que faz, está correndo aí, para ver o seu serviço. A gente sabe que a gente está vivendo uma época difícil, que as coisas estão conquistadas. ali você consegue até o dinheiro para comprar o material, mas na hora de pagar não de obra. Aí falta, né? Talvez seja o motivo de você estar aqui vendo esse vídeo, né? E eu tenho o maior prazer de estar dando essas informações para você. De graça. Por aí tem pessoas vendendo custos para ensinar você a revocar um aparelho. um negócio simples desse. Não é nada contra, né? Nada contra, não, quem está falando isso não. Mas aqui você vai aprender de graça. Certo? Da forma que eu não sabia de nada, eu ainda digo não sei, estou aprendendo pela vida. A vida sempre a gente está sempre aprendendo, né? Sempre está evoluindo com as coisas. Então, eu já consegui fazer um trabalho desse, mas tem efeito que eu não sabia fazer. Né? Eu já sei essas informações para você, assim também como eu tive ajuda, tive oportunidade de aprender só aqui. Trabalho desse canal simples partilhando aí com você aí. partilhando o meu trabalho com você aí, tá vendo? Tá vendo? E aí, tá vendo? Olha aí, dá um pouco de trabalho porque eu deixei passar do ponto né aqui também agora pegou um pouco de sol e ela secou, mas eu coloco bastante água eu tenho um buraco aqui, umas falhas eu faço uma massa mais mole e aplico, aí passa a régua aí vem um molho de novo e passa a desipoladeira esse é o procedimento, não tem com que você se desesperar, você consegue vai derrubar ele valeu aqui mais um pouco de massa de chapisca aqui, uma massinha mole pra dar uma cheia ali naquela parte que tá seca não adianta eu passar a desipoladeira o jeito que tá ali não vai dar acabamento, vou demorar muito e correta isso, aí você jogar uma massinha mole por cima essa massa mole vai até ajudar porque a parede tá seca vai absorver a água e vai tá facilitando o seu trabalho mas também você colocar uma massa pra seca aí em cima não não que ela não vai ficar tá vendo você dá um chapiscozinho quando acontecer isso com você que a sua parede secar e você quiser dar acabamento nela e essa parede aqui eu posso deixar pra botar algum revestimento não tem problema não ela ficar assim não assim ela fica melhor ainda porque a argamassa vai colar né ela vai aderir melhor ainda mas como aqui vou deixar aqui desipolada porque não sei como é que vai ficar se vai ter revestimento ou se vai ser uma pintura né por isso que eu tô dando acabamento pode fazer isso se a sua parede estiver um pouco seca faça um chapiscozinho aplica por cima depois passa a regra aí vai melhorar pra você dar acabamento não tem aí tá vendo? vem o processo vem o processo aí desse jeito é perreinhão você só na frente se não quiser o vídeo aí não vai ter não vai ter edição não e nem corte viu mas editor faltou e não tem enrolação não aqui a gente vai aprendendo aqui com os erros e acertos tá vendo aquela massinha móvel que eu joguei aqui em cima facilita muito então você tá dando o seu acabamento e olha e olha Eu acho que eu mereço a sua inscrição aí, a sua força, seu apoio. Eu acho que eu não sei se esqueça. Vamos lá. 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 Vamos lá.